Você já sofreu com dores no corpo, você já acordou com dores, ou teve dificuldade de dormir, ou viu o seu humor alterado, o seu sono comprometido, a sua energia comprometida, a sua criatividade comprometida através de dores corporais? Pois bem, hoje a ciência traz com muita clareza que muitas das dores físicas são respostas do corpo às dores emocionais, tristeza, depressão, ansiedade, estresse, enfim, uma mente atribulada, uma mente confusa que leva a sofrimentos emocionais e o corpo responde com esse fluxo de energia comprometida, ele responde através das dores físicas que são dores no corpo todo, são dores de cabeça, são dores nas mandíbulas, são dores nos olhos, no pescoço, no ombro, nas pernas, nas articulações, e eu quero convidar você nessa quinta-feira, das 13h15 às 13h45, a participar da sessão de atendimento da Egrégora Quântica de Cura, porque as pessoas que têm participado têm revelado resultados incríveis na tranquilização dessas dores, na superação dessas dores, porque na verdade elas passam por um processo de alívio das dores emocionais, através da liberação de poderosos diazepínicos com ativação da glútea pineal. Para você participar, é simples, se estiver no Instagram, comente a Egrégora, e se estiver aí no nosso grupo de WhatsApp, é só clicar diretamente no link, nós aguardamos você. E aí